Vou morrer no primeiro dia Que que é aquilo? Ai 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 Vou morrer, vou morrer Vou morrer no primeiro dia Envenenando, envenenado Fala aí gato Estamos aqui pra mais um vídeo aqui no nosso canal Hoje estou trazendo o ARK survive Aqui mobile pra vocês Um jogo bem pesado que não Rodem todos os celulares Ele tem uns negócios de dinossauro Assim a sobrevivência Tipo muito louco eu acho Um pouco complicado de se entender Eu vi um vídeo lá Parece uns negócios meio complicados sobre dinossauros e tal Eu quero trazer um vídeo Aprendendo a jogar Primeiro tutorial e tal Eu vou jogar no modo single play aí Acho que Mantinha seus digna-na-na-na Acho que eu vou nessa casual Aqui hein, parece Um bebê lá, eu sou iniciante Por isso eu vou no que lá é mais fácil Novo jogo Esse jogo eu não pretendo Trazer sério aqui no canal Porque sempre eu posto um vídeo de um jogo diferente Tenho um bom feedback Mas do próximo vídeo que eu postar Nem tenho metade do primeiro Por isso eu não penso em fazer sério Mas eu só estou trazendo esse jogo aqui Bem legal Eita, não quero olho verde nem azul Castanho escuro Não tem castanho escuro Imagina olhos vermelhos, ô louco Deixa eu ver E castanho é mais ou menos aqui, ô Entre vermelho e esse aqui Parece laranja Vou deixar Vou deixar esse daí, hein Não é escuro assim 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 Careca Deixa assim Eu vou configurar tudo Senão vai demorar muito tempo aí Pra vocês E já volto Pronto, eu acho que vou deixar assim mesmo Vou colocar o nome aqui E pronto Deixa eu ver Isso Pronto Aplicar aqui Concluído Aleatório Calma Eita Novo Subvência Novo Subvência Criado Criado Pronto Um gráfico bonitão Esse jogo, hein Olha aí Devia ter colocado ele um pouquinho mais escuro Mas deixa assim Olha só, véi Com um mundo bonito O que é aquilo ali? Aquilo ali Ó, precisa iniciar a primeira ferramenta Acima pra pular Ok O que mais? Duas vezes Hum Pra correr Enquanto pedra Olha o Aham Enquanto pedra Clique aí na pedra Fazendo barulhinhozinho Pronto Bora clicar aqui Pedra que eu peguei Ok Colete pedaço de madeira Hum Cadê pedaço de madeira aqui? É fibra que eu cortei Aqui pedaço de madeira Ué Eu acho que eu tenho que bater na área Toma Toma Por que tá saindo sangue? Colete Palha Palha é isso aí Ou não? Deixa eu ver Eu pulei Ô, que jogo louco Não tô vendo as palhas que ele tava querendo que eu pegar Isso aqui não dá pra pegar Parece mais com palha Ô, um bicho Olha só, véi Esse bicho aí não tem mais no mundo Já foi extinto faz tempo É um dodô Deixa eu ver se é um dodô mesmo Se eu não tô Dodô nível de zanó Olha que bonitinho que eles geram, véi Tipo uma galinha Uma galinha Será que eles são descendentes Ou olha só um dinossauro que não faça a mínima ideia Qual seja o nome Eu não conheço o nome desse dinossauro aí Se vocês souberem, dicas Sobre esse jogo aí Deixa nos comentários Não tô vendo essa tal de palha Que ele tá me dizendo pra eu pegar Colete palha Qual que é palha Palha é isso coisa aí E onde conseguimos palha Deixa eu ver se ele deixa Descrição Varetas cortadas de árvores Útil Ah É pra tirar de árvore Ok Então eu vou bater na árvore Adicionou madeira Adicionou palha Ah, aqui mesmo É aqui mesmo que pegamos palha Isso assim Toma Toma Eu tô vendo um negócio piscando lá Aqui na barra Aqui embaixo não sei o que Pronto Cria uma picareta de pedra É que eu nem mini ouro Esse negócio aí Criei Tá criando Um barulhão Ok Equipe É picareta de pedra Clicar nela Né É aqui Deixa eu ver Não é aqui Não é aqui também Vou clicar aqui agora Cadê Ah, tá Tá aqui Usar Olha Olha Tem uns negócios na mão Oh, que da hora A animação Veio Novo nível Nananã Busca a primeira Nananã Novo nível Acima Clique nas Ah Clique o que é no jogador Alguma coisa Estar Estamina É isso daqui Subir nível Eu vou clicar nesta aí Que ele falou Subir nível Aplicar nível Olha Ô, louco Peraí que eu Quero matar um dodô Parece uma galinha Coloque a sua Picareta de pedra Na barra De acesso Ah Isso daí Eita Olha só Aprendi Deixa eu chegar Pro lado Vou clicar aqui Ou é pra arrastar Arrastar Pronto Eu vou colocar Frutas pra eu comer Não é mal, né É o que Ah, desliza Ah, é isso Ah, tá Aí é o meu inventário Olha só Da hora, véi Da hora Olha só Poxa Toma Bom, agora Usa a barra de acesso Para tirar Para a sua Mão A barra de acesso E frente Também pode ser Uma linha De botões Na tela Através das opções De seu menu Eu preferi isso Eu preferi isso Eu vou configurar Depois Aí vai aparecer Mais com o Minior Aham Mude para punhos Ah, fica aqui do lado Só agora que eu vi Mão Pronto Pronto Consegui Juntar Bagas Bagas Cadê as bagas? Tão Oh, eu tenho Tão muito Do aqui Duas vezes Ah, ok Ah Olha só Que bonitinho Toma Que bonitinho Que bonitinho É para clicar Duas vezes Cadê as bagas? As bagas não são aqui Quantas bagas é para pegar nesse negócio? Com uma... Ah, não é para pegar bagas É para usar bagas Comer 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 Consumiu Bagas no meio Bagas Tinta Uhum Vou comer um monte de bagas Já passei Beber um pouco de água Onde tem água? Como que eu vou beber água? Deixa eu ver aqui Tem um bagulho do lado Olha só E aqui Você também está ficando com sede Entra em qualquer Massa de água Ah Entra na água Nem preciso Ler tudo Ler tudo Você Oh louco Consegui passar de nível Já está meio dia Olha um negocinho lá Hum Ok Nova Lima Aplicando estatística do jogador Aqui E Subir de nível Qual que eu vou subir? Estamina Velocidade do movimento Dano É Eu acho Que é para correr mais rápido Seria melhor né? Ah não Coloquei num outro bagulho Sem querer Cancelar Subir Eu quero velocidade Aplicar Pronto Pronto Toco duas vezes Para repetir Ok Ah Já entendi Aqui E agora Abre o painel No menu O jogador Seleciona Apertar Fazer fogueira Ok Aqui O bagulho aqui não Acho que é onde tem um bagulho Fogueira Aprender fogueira Taco de madeira Eu acho que vou aprender taco para uma defender E um saco para uma dormir né? Ainda não Está de noite mas Temos que dormir Fazer fogueira Aplicar para criação E Coler madeiras para fogueira Ok Vou ter que trocar para picarita Aqui Mal Ah Ah Pronto Batei Com picareta mesmo Aí não fica Saindo sangue E vem muito mais coisa Em vez de Eu Ir com a mão Já está quase Está quase enchendo a barra Eita A arfo caiu Entrou no chão mas pronto Fazer o que né? É um jogo realista Bananeira Não vai dar muita Madeira Vem banana Não está vindo banana Tem banana aí Oh Eita É para clicar duas vezes Para continuar com a mesma ação Hum Ok Ué Ah ok Aprendi Ou não? Está vindo só palha Deixa eu ver se eu acho uma aro direita Essa é uma aro Palmeira Palmeira Eita Estou pulando Chegar perto Não É só chegar um pouquinho Ok Toma 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 Palha 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 Só isso Veio Deixa eu ver Eita Eita Houve um bicho Oloco 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 Guerra Vai comer o bicho Ele vai comer o bicho Não come o bicho Não come o bicho Vou bater nele Oloco 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 Eita Precisa Selecionar A fogueira Ah Eu já tenho as madeiras para a fogueira Também Que susto com esse bicho Acho que vou ficar aqui nesse cantinho Já tá ficando noite hein Criar fogueira Aqui nesse bagulhinho aqui Fogueira Abrir para criar Criar Tá criando Ok E agora Eu vou colocar na minha mão, né? Clicar duas vezes Clicar duas vezes Não sei como você... Ah, tá no meu inventário Aqui, né? Aqui na bolsa, clicar duas vezes Ué Vou sair e vou entrar de novo Tô ouvindo barulho aí, hein? Apesar do que o bicho não me comer aqui, hein? Deixa eu ver Aê, aê, aê Aê, aê, tem um bicho Tem um bicho Bicho me bateu Ô bicho de volta, eu vou entrar na água, véi Mano do céu Bicho querendo me comer aqui, véi Aê, aê, vou correr, véi É pra correr duas... Clicar duas vezes pra correr rápido Mano do céu Esse bicho não me deixa em paz, véi Eu vou ter que... Criar Aê, ainda tá vindo atrás de mim, véi Deixa eu me quieto, bicho Eu quero selecionar a picareta pra eu combater com ele Não Isso Agora não fica atrás de mim, bicho Ainda não me chifri como que eu vou pegar essa fogueira Eu tenho... Criar, craftar, mona, nananã Como que eu vou montar fogueira? Você é burro? Que coisa absurda Quanto que eu... I'm crafting Inventar Olha como sou tão burro, véi Vocês devem estar assistindo o vídeo aí Oh, um loucão aí Jogando Ark Survival que nem sabe fazer nada Cadê a pedra pra eu ficar escondido? Eu vou ficar escondido aqui no meio dessas duas pedras Pronto E agora? Fogueira Zero de combustível Playcraft bloqueado Combustível zero Coloca madeira Palha Eu acho que vou ter que selecionar a palha Não tem a palha aqui Pegar a palha Colocar no meu inventário, né? Ah, não! Tem aqui Fogueira Transferir Vou transferir... Trinta Transferir Ah, é só abrir aqui Eu quero passar, mas... Inserir Olha só! Consegui! Fazer minha primeira fogueira aqui no Ark Survival Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui Não sei se vocês gostaram aí Se vocês gostaram realmente Deixe o seu like aí Inscreve no canal pra acompanhar mais vídeos Também da Mini-Or Também que eu trajo aqui no canal Se você quiser mesmo pra eu continuar Com essa série aqui Ark Survival Não sei se vai ser uma série Deixe aí muito feedback No próximo vídeo que eu vou trazer dele aí E também nesse aí Pra eu saber se vocês gostaram ou não, né? Então, no próximo vídeo Vamos tentar aprender mais alguma coisa Aqui no Ark Survival Então, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado mesmo E... Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri